Música Elisa Rodrigues, vamos voltar a futricar, entre aspas, sobre política, porque tem muita coisa acontecendo no âmbito municipal, estadual, nacional e internacional que necessitam um olhar mais apurado. Por isso nós trouxemos o nosso quadro de volta e o primeiro assunto que nós vamos tratar nesta edição de hoje é sobre o programa ProBrasil. Lívio, não dá para ficar sem falar em política, tudo envolve política, seja na administração ou nos relacionamentos e vamos destacar exatamente este programa, que tem o objetivo de gerar empregos e recuperar a infraestrutura do país. Por isso o governo federal preparou e deu nome de ProBrasil a este conjunto de ações. A estimativa dos investimentos é da ordem de R$ 250 bilhões em concessões e parcerias público-privadas e de R$ 30 bilhões em recursos públicos, que podem beneficiar o Piauí. Quem está falando sobre esse assunto é o senador Marcelo Castro. Com grande repercussão na nossa economia, com a diminuição da atividade de vários setores da economia, com a perda de emprego muito grande que está acontecendo no Brasil, o governo federal resolveu lançar um programa novo chamado ProBrasil, que é um programa de investimento maciço de recursos públicos em obras infraestruturantes do país, para melhorar a infraestrutura no nosso país. São obras rodoviárias, são obras ferroviárias, são obras hidroviárias e obras aeroviárias. Concernente a obras rodoviárias, nós estamos lutando e tivemos uma audiência com o diretor-geral do DENIT, General Santos Filho, que se comprometeu conosco de incluir a nossa tão sonhada BR-222, tão defendida pelo nosso querido deputado presidente da Assembleia Temístico Filho, que é uma BR importantíssima, não só para o Piauí, mas para todo o Norte e Nordeste do Brasil. É uma BR que começa em Fortaleza, no Piauí, passa por Piripiri, vai para a Batalha, Esperantina, Morro do Chapéu, Matias Olímpico e daí atravessa o Maranhão e vai até Belém do Pará. Essa estrada está construída em toda a sua extensão, menos esse pequeno trecho do Piauí, que está em construção pelo 2º BEC, Batalhão de Engenharia em Construção. Então, o General Santos Filho se comprometeu comigo de colocar esta BR no programa ProBrasil, para que de uma vez por todas a gente possa concluir essa obra tão importante para o desenvolvimento do Nordeste, do Norte e, sobretudo, do Norte do nosso querido Estado do Piauí. É essa a boa notícia que eu gostaria de dar a todos vocês. Eliezer Rodrigues, eu comecei no jornalismo em 2006 a trabalhar, eu passei no vestibular em 2004, entrei na universidade em 2004, mas comecei a trabalhar de fato em 2006. Desde lá, até o exato momento, praticamente quase todos os dias eu ouço falar sobre a BR-222. Nunca saiu, realmente o deputado Temer Stoclis Filho sempre defendeu com muito afinco, mas realmente parece que agora esta obra deve sair por conta do programa ProBrasil. Nós ouvimos aí o senador Marcelo Castro e ele falou sobre assuntos interessantes. Nós temos a questão do incentivo a obras estruturantes para o nosso país e, principalmente, através desse incentivo, uma reação em cadeia. Incentiva-se a questão da construção civil, gera-se emprego, faz dinheiro circular em nossa economia com mais afinco e vigor. Um programa que vem em boa hora. Então, boa hora que o governo teve que antecipar o lançamento do programa. Este programa era para o segundo semestre, mas dada a situação da crise provocada pelo novo coronavírus, essa vem como uma medida econômica. O lançamento do programa ProBrasil. Imagine a quantidade de obras, Brasil afora, que precisam ser feitas nesta parte de rodovias ou de ferrovias ou do fluxo marítimo, portos, enfim. Tudo que envolve transporte a nível de país. Então, a quantidade de empregos, a quantidade de insumos que serão produzidos, tudo isso vem para aquecer o ciclo da economia. É um ponto que tem sido apresentado pelo governo federal como de necessidade. Esperamos, Livio, que há dois 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 aqui no Piauí. Esse trecho, só falta esse trecho. Tomara que seja concluído. É uma bandeira do deputado Temístocles. É uma obra executada pelo Exército Brasileiro aqui através do segundo BEC. E mais rodovias, imagine só, a circulação de pessoas, de mercadorias, os pontos, as residências que vão se abrir nas proximidades dessas rodovias. Então, é um círculo virtuoso para a economia esse investimento nos transportes. Nós esperamos que isso aconteça de fato. Sabemos que o caixa do governo, de uma forma ou de outra, está reduzido pela saída de recursos e a baixa na entrada, mas que haja as condições para que esse conjunto de obras, de fato, sejam executadas. Vou dar aqui um recado para o deputado Temístocles Filho, que já confidenciou a Eliezer Rodrigues nos tempos áureos em que nós podíamos sair, podíamos frequentar a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O deputado Temístocles nos assiste, né, Eliezer? Com certeza. Deputado, será que foi necessário uma pandemia para a BR-222 sair? Fica realmente esse questionamento e espero que ela saia. O Estado do Piauí realmente necessita desta obra tão importante. Vamos mudar de assunto, mas continuamos falando sobre a nossa Assembleia Legislativa. Desta vez, quem vem trazendo um projeto de lei que está sendo bastante discutido, inclusive nessas sessões online, é o deputado Henrique Pires. Isso. A Assembleia Legislativa está tentando incluir o setor de óticas e da construção civil no grupo dos serviços essenciais. A proposta pode resultar na reabertura de empresas do ramo. Agora, não é só o deputado Henrique Pires. Não apenas a nossa bancada do MDB, mas são requerimentos aprovados por todos os deputados estaduais do Piauí, de nossa iniciativa, para que reabram as óticas, para nós um serviço essencial para a saúde e também as lojas de material de construção, que são fundamentais nesse momento de inverno forte, para que as pessoas possam fazer reparos em sua casa e também poderem ter o que fazer, tendo alguma opção de ajuste, reforma, trocar um piso, pintar uma parede, uma porta. Então, nós entendemos que material de construção aberto favorece o isolamento, assim como a Prefeitura quer. Recomendo que, se puder, fique em casa. E aproveito para agradecer à Prefeitura por ter liberado o serviço de contabilidade. Uma luta, desde o início, por entendermos ser fundamental para que as empresas possam funcionar, os escritórios de contabilidade também têm que funcionar. Pontos interessantes. Aliás, eu conheço uma pessoa que realmente está precisando consumir serviços ópticos, mas que não pode. É uma pessoa que depende de óculos para enxergar bem, para dirigir, mas que não pode por conta dessa questão de pandemia. No meu entendimento, realmente uma observação bastante pertinente do deputado Henrique Pires. Sobre essa questão de obras também, aqui no caso, eu apoio. Acredito realmente que existem a necessidade de pequenos reparos que não podem esperar. Se o muro cair com essas fortes chuvas que estão acontecendo aqui em Teresina, é apenas um exemplo. Mas eu acredito que, é claro, todas essas duas questões, esses dois pontos que são defendidos pelo deputado do MDB, devem ser avaliados e liberados apenas com o consenso de quem é técnico, de médicos e de especialistas em vigilância e segurança sanitária. Não é sempre, não se baseando apenas na simples opinião deste seu amigo jornalista. Mas, Eliezer, sua opinião? Olha, sobre a reabertura das óticas, claramente uma questão de saúde pública. A visão, todos precisam dar andamento ao tratamento na visão, todos precisam da segurança no trato visual, enfim. Não é uma questão só de estética. Óculos é uma necessidade que pode trazer outros prejuízos se não for bem cuidado. No que diz respeito à abertura das lojas de material de construção, eu vejo como uma reivindicação que pode ser atendida no início desse processo de reabertura do comércio. É uma demanda não só do Piauí, mas de todo o Brasil. O próprio governo federal já trabalha um plano, um processo de reabertura das empresas e eu tenho certeza que as empresas da construção vão ser incluídas nesse processo. Nós temos aqui representantes dos construtores, já recebemos material deles, Livro, pedindo também a retomada de obras. Claro, o governo, eu tenho certeza que reconhece a importância desse segmento, desse setor para a economia, pelos empregos que gera, por todo aquele ciclo que nós já comentamos hoje aqui. Então, acredito que logo que se vem a discutir a reabertura, se colocar em prática, as lojas de material de construção devem estar aí entre as prioridades. Nossa amiga repórter Lalesca Setúbal não está aqui nos nossos estúdios porque nós encomendamos a ela uma entrevista especial e agora quem vai conduzir essa entrevista com o deputado Franzé Silva é ela, Elias Rodrigues. Que assuntos que a Lalesca vai abordar com ele? O deputado estadual Franzé Silva, do PT, apresentou no parlamento estadual uma série de proposições. Entre elas, uma que combate a violência doméstica e outra que suspende o pagamento de parcelas de empréstimos consignados. Vamos entender melhor esses projetos na entrevista concedida pelo parlamentar à nossa colega Lalesca Setúbal. E eu gostaria de discutir quatro pontos. Primeiro, o combate à violência contra a mulher. O senhor apresentou um projeto sobre esse assunto? Eu gostaria de saber mais. A ONU manifestou recentemente no relatório o alto índice de violência contra a mulher, não somente no Brasil, mas no mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Então, nós estamos fazendo uma campanha colocando para as pessoas como fazer denúncias de forma virtual. A secretaria tem uma delegacia para fazer denúncias virtuais. Nós estamos fazendo, através das nossas redes sociais, através de mensagens, que as mulheres possam se proteger. Então, qualquer indício de violência, busquem fazer a notificação da polícia, de forma virtual, para que a gente não tenha, na nossa sociedade, o crescimento, no período da pandemia, desse crime tão hediondo quanto é o espancamento e até o feminicídio. Isso é super importante, porque a gente já constatou em algumas pesquisas, que já foram publicadas nesse tempo, que a violência contra a mulher aumentou, infelizmente. O que acontece também em outros períodos, como no Natal, Réveillon, porque as pessoas já ficam mais unidas dentro de casa. Nós fizemos uma série de projetos de lei já sancionados, direcionados a essa questão, de ter notificação prévia quando um agressor, estando preso, ganhar liberdade provisória, que a mulher seja informada antes, que as mulheres vítimas de violência sejam prioridades nos empregos gerados pelo Estado, através de seus terceirizados, através da rede CIMI. E nós temos esse olhar, esse olhar de ter o mandato a serviço e a proteção das mulheres. E sobre entrega domiciliar de medicação especial? Esse projeto já foi aprovado na Assembleia, a gente está aguardando agora o governador encaminhar a sanção para que a gente possa facilitar. O objetivo é evitar que as pessoas no grupo de risco circulem. Então, nós temos transplantados que precisam diariamente desses medicamentos distribuídos pelo Estado. Nós temos situação de pessoas que têm uma situação de idade avançada. Diabéticos também. Diabéticos, hipertensivos. Então, são pessoas que estão no grupo de risco e que, para pegar esse medicamento, tem que ir até o centro, pegando ônibus, às vezes, e se expondo ao COVID-19. Então, nós estamos, através do plano de lei, estabelecendo que o Estado leve na residência dessas pessoas os medicamentos para que evite o contágio nessa circulação que elas venham fazer para pegar o medicamento. Sem contar também com as filas nas farmácias, que são grandes, não é? Porque a farmácia, ela atende várias pessoas com vários problemas de saúde. E, falando em filas, o senhor também fez o requerimento para a bancada federal solicitar o aumento da rede bancária para diminuir as filas gigantes no pagamento do auxílio emergencial. É outra vergonha que eu vejo por parte da ação do governo federal. O governo federal tem uma rede muito maior do que a rede da Caixa Econômica e das lotéricas. Nós temos o Banco do Brasil, nós temos a Agência dos Correios, nós temos o Bradesco em todos os municípios brasileiros, nós temos, enfim, uma quantidade de outras opções que o governo federal poderia descentralizar. Quando você vê aquelas filas das pessoas para poder sacar o dinheiro do auxílio emergencial, é um desrespeito com o cidadão e um risco muito grande. Como o governo federal, através de seu presidente, não tem uma preocupação muito grande com o isolamento, e nós estamos vendo as consequências do resultado do não isolamento em Manaus, por exemplo, mas em outros estados. Aqui no Nordeste, o Piauí é o único que está com um nível baixo, mas os nossos vizinhos estão tendo casos muito altos de mortes. Então, nós temos que incentivar o isolamento social. E as filas extensas, as pessoas estão na chuva, às vezes amanhecem o dia na fila, madrugam na fila para poder ter acesso aos R$ 600. E eu solicitei a bancada federal para que, juntos, senadores e deputados, apresentem a necessidade de um requerimento ou de uma mudança do projeto de lei, lá em Brasília, descentralizando o pagamento e tirando as pessoas desse sofrimento que está sendo entrar nas filas para receber esse auxílio. Sim, é necessário. O último ponto que eu também queria discutir e saber mais é a suspensão de empréstimos consignados. Os empréstimos consignados, eu estou me baseando no eliminar que foi expedida pela Justiça Federal no Distrito Federal. Lá, saiu a se eliminar suspendendo o pagamento dos aposentados. Então, os aposentados não precisarão pagar essas parcelas durante o período da pandemia. Essas parcelas serão integradas ao final do contrato, sem juros ou correção monetária. Eu aproveitei essa ideia e apresentei um projeto de lei do Piauí, só que eu estendi para todos os servidores públicos do Estado. Nenhum servidor público do Estado pagaria durante o período da pandemia. Nós estamos estabelecendo um período de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. A ideia é que a gente venha a amenizar a renda familiar que pode estar em um processo de queda. Durante o período em que fui secretário da administração, eu tive a preocupação de analisar o perfil familiar. Os aposentados vão ter uma resposta a partir de 15 dias, não é? É, a ideia não só para os aposentados, mas para todos os servidores públicos, ativos e inativos. O nosso projeto é extensivo a todos os servidores. E eu gostaria de discutir... Medidas propostas pelo deputado estadual, Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores. Elias e Rodrigues, olhando um pouquinho para essas realidades que foram trabalhadas na reportagem, na entrevista de Lalesca Setúbal. Nós temos um programa de violência contra a mulher que deve ser reforçado, outra iniciativa que tem por objetivo criar medidas para evitar filas ou aglomerações de pessoas em bancos. Nós temos a questão dos consignados, que aqui depois a gente vai fazer um pequeno comentário acerca dessa questão dos consignados, a suspensão da cobrança de consignados e também a entrega de remédios dos medicamentos especiais. Quero começar pelos medicamentos especiais. Eu acho realmente uma medida louvável, mas uma indicação dessa, que crie despesa num momento como esse, talvez seja complicada. Esse é o ponto do indicativo. O parlamentar, ele considera que a proposta vai gerar um custo, não tem certeza se o executivo vai poder arcar, é por isso que é apresentado na forma de indicativo, a equipe do governador Elton Dias analisa e vê a viabilidade. Mas a intenção é muito boa, é evitar que pessoas, muitas vezes com comorbidades graves, tenham que se dirigir pessoalmente ao centro da cidade para adquirir um medicamento que já tem por direito essencial para a sua saúde. Então, precisa ser pesado essa questão custo, benefício e dentro da possibilidade do Estado aprovar ou não uma medida como essa. Consignado, suspensão do pagamento desses empréstimos que são debitados em conta do trabalhador. Nós temos um projeto similar que gira aqui em âmbito federal, não é isso? Inclusive também proposto por um piauiense, o senador Ciro Nogueira já se posicionou pedindo essa suspensão, não é isso? Lívio, a diminuição na renda hoje deve ser realidade para a maioria dos brasileiros. De alguma forma alguém perdendo parte ou a renda completa ou uma outra fonte que poderia contar também. Então, todo mundo precisando se readequar financeiramente. Então, se o cidadão está recebendo um corte na carne para tentar resistir à crise, por que não as instituições? Por que as instituições bancárias e financeiras, de alguma forma, também não participam deste esforço, deste sacrifício, dada aí a realidade da economia? Então, seria uma medida justificável. Veja que a pandemia está gerando demandas, os deputados estão procurando corresponder às circunstâncias. Então, seria positivo que por alguns meses, a depender da situação, os descontos de empréstimos consignados deixassem de ser feitos. Não é uma isenção, posteriormente isso poderia ser recalculado e cobrado na forma como é justo. Ok. Para encerrar essa nossa análise sobre essa entrevista de Lalesca Setúbal, vamos falar sobre essa questão das filas, projetos, empenho da bancada federal para combater essas filas em bancos e também um projeto que quer incentivar a denúncia de casos de violência contra a mulher durante esta pandemia. É importantíssimo. Infelizmente, os casos de violência doméstica estão aumentando. Então, é importante unir forças, conciliar as estratégias de combate à violência contra a mulher ou qualquer outro tipo de violência doméstica que esteja acontecendo. E quanto às filas, essencial. Parece que ficou comum, próximo às agências e casas lotéricas, aquelas filas imensas. Uma contraindicação nesse momento de isolamento social. Então, há alternativas tecnológicas e que se utilizem também outras formas, para garantir que as pessoas recebam o seu auxílio, mas sem se arriscar em uma fila tão longa e perigosa. Eliezer, mas também sobre esse assunto das filas, é importante destacarmos que só está acontecendo essas aglomerações em frente aos bancos por conta de uma necessidade da população. Muitas pessoas ficaram sem renda, muitas pessoas estão contando com essa ajuda do governo federal para comer. Então, é realmente necessário que as pessoas ligadas com o poder público, com o poder legislativo e judiciário até, se assim for necessário, precisam se envolver com esta demanda da sociedade. As pessoas não estão se aglomerando em bancos porque querem. Estão se aglomerando porque necessitam sacar o seu auxílio. É uma questão que nós não podemos deixar de frisar. Certíssimo. Vamos para o nosso próximo e último assunto, Eliezer Rodrigues. Na semana passada, a imprensa nacional estava uma loucura porque o ex-ministro da Justiça, Sérgio Mouro, anunciou sua demissão da pasta, mas o governo Jair Bolsonaro já encontrou um substituto. Eu deixo com você esta informação. Sim, dois substitutos já anunciados que assumem as cadeiras que antes eram do ministro Sérgio Mouro e do diretor-geral da Polícia Federal, Valeixo, Maurício Valeixo. Bom, André Luiz de Almeida Mendonça, este é o nome do novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Era o advogado-geral da União e já foi cogitado pelo presidente Bolsonaro em tempos passados para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, uma pessoa bastante familiar, próxima. Dizer que são dois cargos de confiança, então o presidente coloca como uma prerrogativa fundamental, que sejam pessoas de sua confiança e a legislação permite isso. Então, André Luiz de Almeida Mendonça é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Há uma discussão para a divisão deste ministério, ainda quando Sérgio Mouro estava à frente desta pasta, dividia em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Mas, até o momento, permanece como está, unificado, as duas demandas para o mesmo gestor, e este gestor é André Luiz de Almeida Mendonça. Para o comando da Polícia Federal, foi nomeado Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal desde 2005, e, de fato, para todos os efeitos, um amigo pessoal da família Bolsonaro. Então, um nome escolhido aí a critério do presidente da República para coordenar investigações importantes aí em todo o país. Essa troca que era polêmica, realmente, Sérgio Mouro defendia a permanência do então gestor da Polícia Federal, Jair Bolsonaro queria a troca. Então, está aí, sacramentado, só falta, na realidade, agora, assumir, de fato, dois novos gestores para compor a equipe de frente do governo federal, que é comandado por Jair Bolsonaro. Eliezer, só para a gente realmente encerrar esse nosso assunto de política hoje, muito se falou sobre essa questão da possibilidade, na realidade, essa possibilidade foi criada nas redes sociais, da possibilidade da saída do ministro da Economia, do seu cargo, que atua hoje, no caso, de Guedes deixar a pasta da economia por conta de todas essas instabilidades que foram registradas em Brasília. Até o exato momento, o que se tem de concreto sobre essa possibilidade de saída do Guedes? Ele sai? No momento, há uma segurança, uma estabilidade para o presidente Bolsonaro e para o ministro Paulo Guedes. Ontem mesmo, na saída do Palácio da Alvorada, onde fica a residência oficial do presidente da República, Bolsonaro e Guedes estiveram lado a lado, juntos, e o presidente Bolsonaro declarou quem manda na economia é Paulo Guedes. Uma frase que parece simples, mas é bastante expressiva. A economia é um dos grandes desafios no momento. Veja que o mercado financeiro espera uma estabilidade no governo. Todos conhecem a linha liberalista do ministro Paulo Guedes. Então, há aqueles que confiam nesta linha de menos Estado e mais iniciativa privada, mais ação dos indivíduos, a menor interferência estatal possível em todo o ciclo econômico. Então, aqueles que confiam nessa linha, apostam na política de Paulo Guedes e tendem a fazer investimentos no país. E isso, provavelmente, trará crescimento, geração de emprego, melhoramento de renda, melhoramento da qualidade de vida para todos. Então, uma frase importante nesse momento de instabilidade foi pronunciada pelo presidente Bolsonaro. Guedes é quem manda na economia. Elias, muito obrigado. Vai tomar uma água, vai respirar um pouco. Esse foi o nosso quadro política do dia de hoje.